Todas as músicas da Little Quake são músicas totalmente intensas, são músicas que têm não só um instrumental profundo, mas composições muito enriquecedoras e ao mesmo tempo elas têm um toque de refinamento. São músicas sombrias, mas ao mesmo tempo agressivas, que são tipo um soco no estômago e eu adoro isso, eu adoro, eu adoro isso nas músicas. E sem dúvida a música You lançada no segundo EP deles e relançada no passado na pandemia é a música que eu mais gosto, porque ela também, ela chega mais perto, se aproxima um pouco mais do que eu escuto na vida. Você me dá esse ar de algo que eu gosto muito, que é essa atmosfera mística. É uma vibe de muito misticismo. Eu me sinto como se eu estivesse na noite, sob a luz do luar, com uma lua cheia e um céu estrelado quando eu escuto ela. Ela me lembra até um pouquinho ASMR, porque tem uns sussurros, tem muitos elementos que vêm e vão de um ouvido para o outro quando tu escuta de fone de ouvido. Então é uma experiência muito legal ouvir a música You. Eu sinto algo muito intenso e místico nela, muito... ela é diferente, sabe? Não é uma balada assim qualquer, é uma coisa um pouco mais intensa, vai, sabe? Ela mexe lá no fundinho assim e o instrumental dela traz muito isso, sabe? Por mais que eu seja uma pessoa mais do acústico, eu ainda me sinto um pouco mais, entro um pouco mais dentro de mim, fico muito mais introspectiva ouvindo a primeira gravação. Por isso, por esse negócio de levar a gente para outra dimensão, ouvindo de fone, a gente parece que nem está mais nesse mundo. A gente fecha o olho e vai para longe. E não só o instrumental de You é denso, né? É sombrio, como a letra também é. A letra é muito lunar. Tudo que é lunar é super íntimo, é super denso, é super intenso. É uma coisa que às vezes é um pouco mais melancólica e triste. E a letra é muito assim, né? É sobre admitir dores e admitir que a gente às vezes está preso em um ciclo e coisas que nos fazem mal. E também a gente pode até querer sair disso, mas a gente admite o nosso sentimento de tristeza, né? Admite a nossa situação naquele momento. E a música é tão intensa quanto o instrumental, eu acho que é o perfeito casamento. Que eu acho muito difícil, músicas que tem muitos elementos que não fiquem poluídas, porque eu não gosto muito de músicas que tenham muito barulho. Então ela tem muitos elementos, mas ao mesmo tempo é uma música que fica muito gostosa de ouvir. Sucesso para os meninos, vocês são ótimos e eu sou fã de vocês, gente. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho